Necklace É o corredor, dente de prata enfeitando a minha boca A minha novinha é tipo paniquete Ela se joga, vem tirando a roupa Cumprir-se no umbigo toda periquete Na vila prudente fumando maconha Subi na pracinha, tô perdendo os acessos Eu não consigo gastar tudo que é Imagina se, imagina se eu passo no shopping Alguns artefatos pra minha matami Apelidei meu beck de Van Damme Pra minha puta do Tiffany Chanel Troca de cabelo, mas cai flip mami Muito fogosa, com tato na punga Muito flexível, ela faz yoga Quer me dividir com a amiga dela Quer dividir tudo, me sinto em Cuba Não fode, não fode meu mano, eu sou Lula Não fode, fumando charuto cubano A salve crise é tipo bloco 7 2017, atleta do ano Malote embaixo do pano Eu não posso, eu não posso ficar moscando Vários que quer atrasar o meu corre Por isso trampo no silêncio Pega esse raste da Europa Love, eu passo por todo o flash No man, no, no, no test No man, no, no, no test Pega esse raste da Europa Love, eu passo por todo o flash No man, no, 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 no test Eu corredor Pera, não brinca, gang, cê sabe que cê não pode brincar com a gang, yeah Nego não teste, nós tamo no test line, pega cê, letra e o fã da sua rada Eu vejo que eu vejo que esse nego é falso, eu vejo, eu vejo que esse nego é falso Tô carimbando meu nome nas ruas, toca burana na planta, cara puta Fudendo, fudendo, ouvindo Cazuza, fudendo, fudendo, ouvindo Cazuza Tamo fumando, fumando, um, dois, três, bag A menor vinha de poupa, aniquete, ele tem grana, mas não tem swag Let's get it, let's get it, let's get it, let's get it, ela forte comigo, como tá na bad Ela se envolve, ela se envolve, chama as amigas Ela se envolve, o pequeno item, ela se envolve, o pequeno patrocina Todos meus mano mudaram de vida, todos meus mano ficaram na mídia Todos meus manos com peça de grife, todos seus manos com peça da China Dente de prata enfeitando a minha boca, a minha novinha é tipo paniquete Ela se joga, vem tirando a roupa, cobrir-se no umbego, toda periguete Na vila, prudente, fumando maconha Subi na pracinha, tô pelos acessos, eu não consigo gastar tudo que é Imagina se, imagina se eu passo no shopping Alguns artefatos pra minha madame, apelidei meu back de Van Damme Subi na pracinha, tô pelos acessos, eu não consigo gastar tudo que é